é fogado né é muito fogado eu estava aqui na Serra da Aratuba, no sertão do Ceará. Tudo aqui é muito desigitivo, depende muito da maneira como você enxerga a vida e a gente vai ficar bem fogado e a gente vai ficar bem fogado Você tem que saber que tem vida mais barata, mas não presta não, viu, velho? Tu tá vendo? Eu não tenho nada a ver com isso, é o que tu tá falando. Tem vida mais barata, mas não presta. Vida barata não presta, tá prestando em uma casa. O cara gosta de um padrão de vida alto, entendeu? O cara gosta de um padrão de vida alto, tá prestando em uma casa. O cara gosta de um padrão de vida alto, tá prestando em uma casa. O cara gosta de um padrão de vida alto, tá prestando em uma casa. O cara gosta de um padrão de vida alto, tá prestando em uma casa. O cara está prestando em uma casa. . . . . . .